Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Gouveia, sou da comunidade Plone Gov.br desde que eu me lembro, lá para 2011, eu acho. Sou do Senado Federal, hoje coordenador de TI do Instituto Legislativo Brasileiro, que é o órgão do Senado que toca o programa Interleges. Para vocês terem uma noção de onde a gente está aí, Maza trabalhou com a gente, Rafa trabalha com a gente, é nosso especialista em Plone hoje. Nós temos hoje entre 1.200 e 1.300 instâncias do nosso produto Portal Modelo, que é um portal em Plone, que atende câmaras municipais e assembleias legislativas. Bom, de onde nós viemos? Numa galáxia muito, muito distante, lá para os idos de 2009, uma galera que trabalhava, precisava resolver problemas de ICMS, que é sempre um problema em governo. Começou a se reunir e alguns jedais da Câmara dos Deputados, a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, Interleges, o então Ministério do Planejamento, da Presidência da República e do CEPRO começaram a trabalhar juntos para tentar arranjar uma solução de ICMS e abraçaram o Plone para dar essa sustentação do que a gente tem hoje. A gente vai ter o CEPRO falando hoje do Portal Gov.br. A comunidade foi criada em 2009. Como que a gente vem atuando? O que a gente tem feito aí? Em 2012, a comunidade promoveu o World Plone Day 2012 aqui em Brasília, o Plone Symposium South America, 2012. Em 2013, o World Plone Day de novo, a Plone Conference, que é o maior evento mundial de Plone, em conjunto com a Python Brasil 9. Em 2014, o World Plone Day novamente. Tivemos um intervalo aí, em 2022 voltamos com o World Plone Day. Em 2023, temos o World Plone Day acontecendo hoje. E teremos ainda, esse ano, nós temos o Caipirinha Sprint, já está marcado para 26 a 28 de junho aqui em Brasília. Temos o projeto do Portal Brasil, que é o substituto aí da IDG e do Portal Padrão. Teremos o Plone Symposium South America de novo em novembro de 2023. E, quem sabe, aí a gente não puxa de novo a Plone Conference. E, para isso, a gente precisa de ajuda, porque é um evento que dá um certo trabalho. Onde nós estamos hoje? Nós temos na comunidade mais de 250 colegas de diversos órgãos. Temos, no Plone em si, tem milhares de instâncias de portais no governo, nos três poderes, nas três esferas. E todo mundo hoje pensando em caminhar para o Plone 6. Onde nós queremos chegar? A gente quer ver se o Caipirinha Sprint bomba esse ano. Eu vou, inclusive, comentar o seguinte, não precisa ser programador nem nada assim para colaborar num sprint desse. Eu, pessoalmente, fui desenvolvedor, conheço de infra e, atualmente, eu sou burocrata. E, mesmo assim, eu vou para o sprint, colaboro de alguma forma, encho o saco lá. Se souber falar inglês e português, dá para ajudar na tradução. Em último caso, carrega o café para a galera que está trabalhando de verdade. É treinamento de graça. Treinamento de graça também. O Portal Brasil é um projeto, a ideia, hoje a gente tem, no programa Interleges, a gente tem o Portal Modelo, que é focado no poder legislativo. No Executivo, a gente tem o Portal Padrão, que é focado no Executivo. A ideia do Portal Brasil é criar uma base para todos os poderes, fazer uma arquitetura de Plone que atenda a todo mundo, e, em cima disso, a gente vai trabalhar especializações de acordo com as especificidades. Por exemplo, uma Câmara Municipal tem comissão diretora, esse tipo de coisa, tem uma customização em cima. Mas a ideia do Portal Brasil é trazer uma base consistente para que todo mundo já pegue a coisa muito adiantada. Eu vou falar muito rapidamente, porque o Érico ficou me dando agonia aqui, e eu gosto, e eu prefiro bater papo no final do que ficar fazendo a apresentação, especialmente para quem conhece mais de Plone do que eu. Quem que não tiver ainda e quiser participar da comunidade, o link da comunidade no Google Groups é esse aí, o QR Code para acessar direto a comunidade, lá em cima vai ter um linkzinho participar desse grupo. E, como toda comunidade de software livre, a gente precisa da participação, precisa da interação. Como o Érico disse, cara, a comunidade é fantástica. Eu, pessoalmente, acho que nunca vi o caso que o Érico relatou, que de vez em quando tem que trancar alguém na jaulinha. Eu nunca vi acontecer. A galera é de boa. Vale muito a pena, muita colaboração. Eu passei por alguns projetos aí que, se não fosse a comunidade PloneGov.br, não tinha saído do outro lado. Como a migração do portal do Ministério da Agricultura, em 2016, para Plone. O projeto estava parado lá e acabou com a migração para o Plone, colaboração da Simples Consultoria e tal, a gente migrou o portal, que é gigante, em seis meses. Projeto que tinha seis anos parado lá. Gente, de apresentação é isso, como eu disse, não sou de ficar parado falando aqui. aí... Opa! Quiserem trocar uma ideia, dúvida? Como que funciona esse Caipirinha Sprint? Cara, é o seguinte, primeiro, o Caipirinha, apesar da gente gostar muito, não tem nada a ver com a Caipirinha em si. É um nome carinhoso, né? Porque a Caipirinha é um produto típico brasileiro. Vão ser três dias aqui em Brasília, 26 a 28 de junho, a comunidade se reúne para trabalhar em prol do Plone, de projetos envolvendo o Plone. Aí, Érico, já tem alguma coisa específica na... No Portal Brasil. Portal Brasil direto, né? A ideia é trabalhar no Portal Brasil. Aí, como eu disse, cara, é só chegar. Na pior das hipóteses, fica junto comigo levando um cafezinho para a galera. Sobre Sprint, só colocar uma coisa. Sprint é aquele momento que você... Ah, eu conheço o Diplone um pouco. Você vem, você sai conhecendo mais. Ah, eu não conheço, mas eu quero ajudar. Você aprende bastante. E é a hora que eu costumo dizer, tem até uma apresentação hoje do... No World Plone Day, aconteceu para a gente, era umas 10 e pouco da noite, do Timo Stolenwerk, falando sobre como é organizar Sprints. E assim, a comunidade de Plone tem um histórico longo de Sprints. E eles são o que movem o desenvolvimento do Plone para frente. Aqui, a gente também já fez vários Sprints que moveram as coisas para frente. tradução, um produto específico ou outro e por aí vai. Quem aqui conhece o Collective Cover? Que é... Tá, primeiro, desculpa se vocês têm alguma dor, mágoa com ele, mas ele nasceu num Sprint chamado Cafecito Sprint, que a Simples fez lá em 2011. Tinha uma galera da Argentina, veio, todo mundo trabalhou junto, saiu o... o... o Cover. A ideia desse próximo Caipirinha Sprint é Portal Brasil. é capacitar as pessoas, é implementar uma versão 1.0 do Portal Brasil. Principalmente, eu estava vendo aqui no chat, tem o pessoal da Federal Tocantins, o Instituto Federal da Paraíba, mas alguns estão migrando agora para o... para o... o outro com o Plone 6. E a ideia é, para esse pessoal, eles terem alguma coisa que eles simplesmente baixam, botam o conteúdo, fazem a migração ou botam o conteúdo e começam a trabalhar. Eu... eu... quero convidar todo mundo que tiver disponibilidade para participar do Caipirinha Sprint pelo menos um dia. E aí, assim, ah, eu não estarei em Brasília, sou de Salvador. Você pode trabalhar, pode participar remoto, a gente vai ter um canal no Discord para coordenar isso. E aí, vem uma outra coisa com relação ao nome, você falou que não é Caipirinha, a gente gosta de Caipirinha, se alguém participar do Sprint souber fazer Caipirinha boa. Morei um tempo na Alemanha, assim, o conceito de Caipirinha boa agora se aplica, né? Depois tomar água com limão e... Nossa, horrível! Nomear Sprint é uma arte, né? A gente tenta fazer alguma coisa que é memorável. E a ideia de Caipirinha é porque é uma coisa que lembra Brasil para quem não é do Brasil. tá certo? E daqui a três semanas vai ter o Beethoven Sprint em Bonn. Aí se pergunta, a gente vai ouvir música clássica? Não, mas é na cidade que o Beethoven nasceu e era isso ou era aqueles ursinhos de goma Haribo? Então a gente preferiu o Beethoven Sprint porque faz mais sentido. Então o Sprint é o momento que você vem, aprende, participa, cria laços que vão te ajudar no futuro. Principalmente assim, estou encalacrado com algum problema de performance. O pessoal da Justiça Eleitoral vai estar lá. Pensa bem, consultoria de graça, eles sabem lidar com esse alto volume. Vamos lá, próxima pergunta. Um de cada vez, gente. Por favor, calma. Tudo certinho? Nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Nada? Tem mais nove minutos que devemos falar. Era a pergunta que eu ia fazer para você, mas alguém vai fazer ali já. Basicamente, eu queria mais estigar para fazer parte da comunidade de tudo mais. É interessante que a comunidade se chama Plano e Gov.br, mas existe não só o governo. Então, entusiastas, quem queira aprender pode estar participando de uma comunidade também educacional, vamos dizer assim. Pode fazer parte dessa comunidade? É uma pergunta. Com certeza. Pode e deve. É uma comunidade de software livre. O foco principal, e, na verdade, o foco principal é governo, mas nem tanto. Gov dá uma impressão muito de executivo. A gente já tem hoje os três poderes, a parte educacional está ficando muito forte com o clônio a cada dia que passa, as universidades, as faculdades estão usando. E, de qualquer forma, é um ambiente de colaboração, de troca de experiência. Então, vale demais a pena. Érico, mudou de ideia? Quer fazer aí? Era essa mesmo? Eu estou envergonhado. Olha, Goveia, imagina, eu quero me inscrever nessa lista aí, como é que eu faço? Primeiro que tem uma lista, olha que bonito. Como é que eu faço? Tem uma lista, só usar esse link, mais fácil. Pega o QR Code, vai direto lá para o site da lista, tem em cima um botãozinho. Agora acho que vai funcionar, agora há pouco, quando eu conectei o monitor, deu um crash pesado aqui. Aqui, clicou no link, ou pegou, abriu aquele link, ou abriu o QR Code, tem aqui, PloneGov.br, participar do grupo. É só clicar aqui que ele vai fazer a sua inscrição, coloca o nome que você quer que apareça, como vai funcionar a sua assinatura, padrão de lista de discussão, se inscrever nas atualizações por e-mail, mandar participar do grupo, está resolvido. Não está aparecendo aqui, porque eu estou navegando com a minha conta do Google, Gmail padrão, e eu estou inscrito com outro e-mail na lista, mas eu estou lá sim. Nós temos também, aproveitando, não é específico da comunidade PloneGov.br, mas nós temos o canal do Discord, vai passar aqui, estou aqui, não vai passar nunca, né? Mas depois a gente passa, quem tiver interesse, a gente passa o canal Discord, aí ele é o canal Discord da comunidade PloneMundial, tem de tudo ali, interação com todo mundo, é bem interessante também. Para variar, também estou lá. André, queria perguntar alguma coisa aí? Daqui a pouco eu vou perguntar para o Mas, e aí, você volta para o Plone quando? Muito bem, vai voltar definitivamente quando? Troca de chefe, troca de chefe. Ups, eu falei isso alto? Lá no trabalho, o pessoal fez um negócio incrível, é uma base de código enorme, eles migraram já para o Plone 5, eu fiquei bem contente, voltei de uma licença e férias, e tinham migrado tudo. Passo. Aí o chefe que responde. O tempo levou. Olha, o processo de migração, tipo assim, do início até, até mesmo a conclusão aí, foi, foi um ano e meio, assim, não é mais assim, ou a migração mesmo, a gente já fez em, em três, quatro, até quatro dias, pegamos um final de semana, e seguimos aí, contando a migração, mas já tínhamos migrado a base, fizemos, fizemos o trabalho, aí, aí, eu acho que durante a semana havíamos, havíamos trabalhando aí, mas todo o processo aí, fizemos, o processo de migração, um final de semana, mas, mas o trabalho, levantamento e tudo mais, a gente, a gente fez em um ano e meio. E rodou no final de semana, a migração numa boa, que beleza, fantástico. Uma boa, mas uma semana de agosto. É, faz parte. gente, todo mundo inscrito aí já, eu vou ficar enrolando vocês aqui, o Érico tá ali, conferindo quem já se inscreveu, tá vendo os pedidos de associação, na comunidade ali. Quem não inscreveu, paga o almoço, né, Érico? Pessoal, o almoço, a gente deve encerrar aqui, perto das 12 horas, o almoço tá previsto no Mangai, não é isso? Confirma? Mangai, que não é longe daqui, e à noite vamos ter um happy hour geral, vai ser lá mesmo? No Galpão 17, para quem não conhece, é um bar com esquema MyTap, chopeira, você controla, cartãozinho pré-pago, você controla a chopeira, lá perto do setor de indústria. Depois a gente passa a localização direito. É, eu queria fazer mais de curiosidade também, o projeto IDG, ele é mantido ainda pela Gov.br, ou partiu? Saiu, foi para outras? Eu vou pedir ajuda para o Érico nessa, que é o momento, eu já tive mais vínculo com o IDG, mas hoje o programa Interled está mais distante. Vamos lá, eu acho que tem que dar crédito, ele foi criado pela Gov.br, pela simples consultoria, liderou todo o esforço, com participação de muita gente, e de 2016 para cá, o IDG é mantido pelo Serpro, por pessoas dentro do Serpro, o Wesley, que está lá em BH, ele é um dos responsáveis, e a ideia do Portal Brasil é a gente ter essa mesma coisa, a gente começa o desenvolvimento, faz o esforço, e aí quem vai usando, vai ajudando, vai colocando coisas, vai mantendo. A gente só vai ter uma estrutura mais formal de como fazer versão, lançamento de versão, resolução de bug, por aí vai, mas a ideia é, a Plony.gov.br vai ser responsável. E aliás, faz acho que uns 4, 5 meses, a gente disponibilizou todas as versões de IDG, como imagens Docker, para facilitar quem quiser fazer migração, depois para tirar conteúdo e tal. Não está lá muito bem documentado, mas a gente pode trabalhar nisso. Mais alguma pergunta? Então, Gouveia, salva de palmas, obrigado. Obrigado, gente. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.